Música Noite de domingo em Horizonte, agora são por volta de 23 horas, isso mesmo, 11 horas da noite e a informação que nós temos é de que mais um acontecimento trágico, um homicídio acontece aqui nesta cidade. Observem aí, viatura do Ronda do Quarteirão, Perícia Forense já aqui no local, trata-se de Hermeson Jericó dos Santos Hermeson Jericó dos Santos, de apenas 30 anos, corpo dele já está aqui no chão coberto com a manta branca mais à frente ali a gente pode observar a equipe da Perícia Forense, o perito com os documentos ali na mão fazendo algumas averiguações e o patrulheiro aí do Ronda do Quarteirão que está à frente da patrulha Família também lamentando esse acontecimento, não sabemos ainda as causas desse trágico homicídio apenas temos a informação de que ele foi acometido de um tiro, isso mesmo, um disparo na cabeça são as primeiras informações que nós temos a respeito deste assassinato aqui na Avenida Presidente Castelo Branco aqui na Via Planta na cidade de Horizonte vamos procurar informações ali com a equipe da Perícia, saber quais as informações que eles têm a respeito deste acontecimento o senhor é da equipe da Perícia, mas o perito ainda não chegou né esse aqui é o documentação do rapaz, você pode ceder pra gente, por gentileza Fábio mostra aqui a identidade aqui da vítima, nós temos aqui o rapaz aparentava ser muito novo ainda, Hermerson Jericó dos Santos, 30 anos a gente observa uma senhora desconsolada, chorando aqui, acalentada pela sua amiga a senhora era parente dele, era? não, eu estou comendo, ela é de família certo, e ele era o que dela? ele era esposo dela o esposo dela, convivia com ela ele tinha algum desafeto assim, ela chegou a comentar alguma vez? não sei disso você mora aqui perto? moro mas não sei disso e como foi na hora? Ninguém viu? ninguém viu, ele estava fazendo a janta ele estava fazendo a janta quando ela disse que mandasse perto não deu mais tempo, meu Deus eu preferia ele preso mas ele comentou com a senhora se estava sendo ameaçado, tinha alguns afetos? não agora que fez 3 meses que ele foi solto, ele estava preso na CPPL eu só tenho praticamente 3 meses que vivo com ele porque tem um ano e pouco que eu estou com ele, mas eu gostava dele na casa da mãe dele ou na minha casa aí ele foi preso aí a mãe dele deram notícia que a mãe tinha morrido aí quando ele se soltou, ele veio para minha casa mas que eu estou junto com ele mesmo, só tem o tempo que ele saiu do presídio no caso ele já respondia 157, é isso? ele foi preso dessa última vez, foi por causa do 157 ele foi solto por Alvará é tanto que ele não ficava na rua até depois de 10 horas foi até 10 horas para ficar na rua meu pai difícil a situação, a gente lamenta, é um trágico acontecimento na hora que a senhora ouviu o disparo que a senhora veio aqui fora como é que estava a situação, ele já estava no chão, tinha alguém perto? estava no chão, o meu pai achou que estava perto dele foi tão rápido, a primeira vez que quando acontece uma coisa foi não deu para ver quem estava perto dele atirando não? era um homem, dois, dois, um pé, como é que ele estava? eu estava no chão, jogando roupa, estava lá, peixinha de roupa eu vim pegar um cigarro ai meu pai a gente agradece as suas informações essas são as informações aqui da companheira como é o nome da senhora? Silvanede a companheira que vivia aqui maritalmente com o Hermerson Jericó dos Santos de apenas 30 anos que teve sua vida tirada pelas mãos de assassinos nesta noite aqui na cidade de Horizonte nós conversamos com o perito Júlio que atendeu aqui esta diligência e ele repassou para a nossa equipe de reportagem que foram três entradas e uma saída no caso uma entrada na cabeça duas entradas na parte da frente do tórax e uma saída nas costas haviam com o Hermerson Jericó dos Santos conhecido como paulista, no caso a vítima havia uma quantia de 30 reais em dinheiro uma chave de cadeado e um tubinho um tubinho na mão dele eu acho que vocês puderam observar nas imagens de Fábio Nogueira que ele caiu com a mão fechada em um tubinho e provavelmente dentro do tubinho segundo informações do perito havia uma pedra de craque essas são as informações colhidas aqui no local deste crime aqui na cidade de Horizonte com imagens de Fábio Nogueira Gilson Salles para sua TV Metrópole